Olá mamães e papás, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo vou compartilhar com vocês um pouco do processo do baño no Shih Tzu, mas esse vídeo é muito especial, pois não é qualquer Shih Tzu, mamães e papás, é um Shih Tzu grávida. Camila, como muitos de vocês sabem, está grávida, então vou compartilhar com vocês como que é correto dar baño no Shih Tzu e mais ainda em uma gravidinha que temos que ter cuidado especial para não estressar ela, é claro. Então fique comigo o vídeo todo que vocês vão adorar essas dicas. Mas antes de começar com esse vídeo, mamães e papás, não esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as dicas que tem toda semana por aqui. Deixar o seu like para saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo e ativar o sininho para não perder nenhuma dica, combinado? Bom, falando isso, vamos com o baño. Bom, mamães e papás, como vocês podem ver, estou aqui no banheiro do apartamento onde eu estou agora. Como muitos de vocês sabem, a gente ficou viajando muito tempo. Falo ficou porque vamos voltar para o rio e lá vamos ficar por um tempo longo, né? Mas nessas diagens eu sempre procuro adaptar o banheiro para poder dar baño no Tomas e Jamila da maneira mais confortável para eles e para mim, é claro, porque isso é super importante. Geralmente eu uso a privada do banheiro para fazer a rutina de pré-baño. É muito importante que você faça a rutina de pré-baño. O que seria a rutina de pré-baño? Seria a escovação da pelagem, né? Para remover os possíveis novos. E a pelagem esteja bem para receber os produtos que você vai usar no banheiro. Limpeza do ouvido, cortar as uñas, mas isso também pode ser depois do banheiro. Eu prefiro fazer depois do banheiro porque assim eu consigo enxergar bem as uñas com o pelo moleado, mas tem pessoas que preferem fazer antes do banheiro, né? Colocar o algodão no ouvido. Isso seria basicamente a rutina de pré-baño, né? Uma vez que você já fez a rutina de pré-baño, então já você procede ao banheiro. E se o cachorro for, desses cachorros que se mexem de um lado para o outro, é importante que você coloque ele em um espaço confortável reducido para que ele não fique se mexendo, ele não tenha espaço para ficar se mexendo daqui para lá, né? Então isso vai te ajudar muito para ele ficar mais calmo, mais tranquilo, mas também lembre-se que é muito importante que você esteja calmo e tranquila também, porque senão você vai passar tudo para o seu cachorro e não vai conseguir fazer esse processo. Mas bom, antes de começar com o banheiro, mamas e papás, eu vou mostrar para vocês os produtos que eu vou utilizar nesse banho. Como eu já compartilhei com vocês, eu faço o cronograma capilar, no Tomás e a Yamila, e nessa gravidez da minha Yami, eu percebi que a pelagem dela muda um pouco, fica um pouco ressecada. Vou usar aqui uns produtos para ajudar a pelagem. Eu estou usando a Perigot Cosméticos, mas eu estou apaixonada por esses produtos, são muito bons mesmo, de muita boa qualidade, e me duram bastante tempo e eu uso nós dois. E eu vou usar nesse banho a linha de Carua, esse aqui. Vou usar o Shampoo Neto, de Carua. Vou usar essa máscara de bálsamo hidratante e condicionante. Essa máscara faz uma hidronutrição poderosa. É muito boa, eu já usou uma vez e gostei muito. Para finalizar, vou usar esse Keratin for Repair. Ele é queratina hidrolisada, rico em glicina, cistina e cisteína. Esse produto é muito bom. Na verdade, todos os produtos da Perigot Cosméticos são ótimos. Como eu já compartilhei aqui com vocês, eu fiquei muitos anos com uma marca, porque a Yamila é uma menina muito sensível à pele. Então, eu tinha muito medo de mudar de Arcanet, outros produtos e desenvolver uma alergia na Yamila. Mas eu me arrisquei, provei a Perigot Cosméticos e ela se deu super bem. Eu comecei usando a linha de Pitaja, que é uma linha vegana. E ela se deu super bem e, bom, eu fiquei apaixonada. Então, eu te garanto que você vai adorar. Inclusive, eu tenho uma surpresa para vocês. Então, assista o vídeo todo que vocês vão adorar essa surpresinha. Bom, esses são os produtos que eu vou usar no baño da Yamila, mamães e papás, são muito bons. Mas lembre-se que, dependendo da necessidade, da pelagem, do seu cachorro, é o tipo de máscara que você vai utilizar, né? Porque tem cachorro que precisam de uma nutrição, de reconstrução, né? Depois eu vou gravar um vídeo sobre isso aqui no canal, que vai te ajudar demais a identificar o que a pelagem está precisando. Tem outros que só precisam manutenção de pelagem, aí qualquer máscara hidratante que faça manutenção, vai te servir. Então, depois eu vou gravar sobre isso, mas bom, falando tudo isso, agora sim, bora com o baño. Mamães e papás, eu estou aqui. Primeiro, temos que molhar bem a pelagem, antes de aplicar o shampoo. A temperatura de água é muito importante, mamães e papás, o ideal é que seja uma água morna. Se for um dia desses quente, pode ser até um pouco mais fria, mas procure que não seja muito gelada, né? Para o seu cachorrinho não ficar doente. Mas também não pode ser quente, porque a água quente tira toda a hidratação da pele, né? Então tem que ter água morna, aí você vai molhar bem o seu cachorrinho, ok? Eu estou fazendo tudo para a Jami não ficar calma, aqui está a água morna, porque ela está grávida. Se esse cachorrinho é de eles que se movimenta muito no baño, então você pode usar um banquinho para dar baño, ou também pode usar uma bañera, isso é bom. Mas como a Jami não fica calma, eu faço assim mesmo. Uma vez que já está bem molhado, né? Você vai aplicar o shampoo. Mamães e papás, essa forma de aplicar o shampoo é muito importante, né? Deve ser sempre sentido para o pelo, a aplicação do shampoo. Quando você for fazer a lavagem, sempre sentido para o pelo massageando, porque se você fizer isso, vai embolar toda a pelagem. Então sempre sentido para o pelo combinado. Masage bem, antes de formar uma espuma, eu começo sempre primeiro pelo dorso, depois pulo com as patas, e depois se eu faço a face. Avar bem a barriguinha, os peitinhos, né, Jami? Eu vou lavar as patas. Lave bem aqui, no meio da coxinha. Tem que lavar bem o bumbunzinho, mamães e papás. Estregar bem, lavar bem. A parte de aqui da face, né? Primeiro faço essa parte aqui, e depois vou pôr uns bigodes, que é o mais complicadinho, né? Para lavar os bigodes, mamães e papás, eu aplico aqui nos dedos, né? E eu lavo assim, com cuidado, massageando. E bom, é que terminei de lavar com shampoo, então vou enxugar. Sempre igual, enxugar é sentido para o pelo, mamães e papai. Tudo sempre sentido para o pelo. Tá? Para enxugar essa parte da face, mamães e papás, eu nunca coloco água direto na face, né? No justinho. Enxugar os bigodes de lado. Já que enxugar, mamães e papás, eu vou usar aqui essa máscara, né? Já compartilhar com vocês que é importante você, despues de usar um shampoo, já sei usar condicionador ou hidratante. Por quê? Porque o que faz o shampoo é abrir os fios do pelo e a máscara ou condicionador vai fechar. Então, por isso é importante que você use qualquer um dos dois. Ok? Então, você pega a hidratação, né? Espalha bem assim e vai aplicando nos pelos. mamães e papás, é sempre importante que quando você usa alguma hidratação, você fica massageando o seu cachorrinho e não deixa de molho. Ok? Se você deixar de molho, a hidratação não vai entrar bem na pelagem, na pele, né? Então, você sempre massageia, massageia, massageia. E claro que a importância de dar baño em uma gravidinha é não deixá-la estressada. Ok? Eu sempre quis fazer tudo em casa por esses motivos, né? Para elas não ficarem estressadas e também porque se ela tinha medo de acontecer algo com eles. Uma vez deixaram horrível o pelo do Tomás, aí eu decidi fazer tudo em casa mesmo. Sem falar que eles cortam sem utilização os pelos, né? Bom, não todos, não vou generalizar, mas muitos fazem isso. Sim, me fala aqui nos comentários se você já passou por isso. Então, você fica massageando, mamães e papás, dependendo da máscara e o tempo que você vai ficar, né? Por exemplo, essa aqui uns 5 minutos e depois você enxuaga e depois de isso é só proceder a secar. Inclusive, mamães e papás, no curso Día do Shih Tzu tem aula só sobre o processo do baño e logo, logo já está disponível o cronograma capilar. Então, se você ainda não se inscreveu no curso, clique aqui abaixo e se inscreva que vocês vão adorar e vai te ajudar demais. Bom, depois eu estou enxuaga a máscara e proceder a secar, Enxuaga bem a máscara, tá bom? Bom, mamães e papás, terminamos o processo do baño. Agora estou aqui tirando o excesso de água com a toalha da Yamila. Aqui cada um tem a sua toalha, ok? Você vai tirar o excesso de água antes de proceder a secar, mas eu vou finalizar com esse produto que falei para você. Vou compartilhar aqui como que se aplica. Bom, mamães e papás, eu retirei aqui o excesso de água da Yamila e antes de colocar o produto eu vou só dar uma penteada rapidinho. mamães e papás, já que terminei aqui de escobar minha Yamila, eu vou aplicar aqui esse produto. Esse produto diminui a quebra dois fios, ok? E deixa um brilho natural. Fica mais forte e macio os pelos. Então, eu vou borrifar, a gente tem que borrifar aqui na pelagem e depois ficar massageando. Vou mostrar aqui para vocês. Borrifa na pelagem e vá massageando. Depois deixamos agir só uns minutinhos e procedemos a secar, esse não precisa enxugar, não. borrifando a pelagem, mamães e papás, agora é só ficar massageando e deixar agir o produto por alguns minutinhos para depois então proceder a secar. Então, já que fiz isso, vou proceder a secar, mamães e papás, eu sempre utilizo a escoba para me apoiar. Por quê? Porque se eu consigo abrir melhor os pelos, vou mostrar para vocês e verificar que ela tenha ficado bem sequinha, né? Porque a umidade pode causar dermatite e por umidade. Então, por isso é importantíssimo você verificar que tenha ficado bem sequinho mesmo e a escoba ajuda muito para isso. Eu sempre começo com as patas que é o mais chato e o que mais demora em secar além da fase, mas começo aqui pelas patas. Ah, uma coisa que me perguntam muito, o alto secador é no morno ou frio, ok? Ar quente, além de tirar toda a hidratação da pelagem pode machucar o seu cachorro. Então, é, o morno ou frio, igual, coloque o seu cachorrinho num lugar confortável com um espaço reducido, né? E vai fazendo aos poucos. Se o seu cachorrinho não gosta do barulho, do barulho do secador, vai fazendo aos poucos para ele irse acostumando e lembre-se muito de premiar o bom comportamento com algum petisco, carinho, ok? Vamos lá. Aplausos Igual mamãe e papãe sempre sentindo o pelo, tá bom? Como a minha Jamila está grávida, eu vou fazer com que ela fique deitadinha para ela ficar mais confortável, né? Ela sempre fica em pé, mas vou fazer com que ela fique deitada. Deita, e isso, muito bem. É melhor ela ficar em pé para você conseguir secar melhor, mas ela está grávida, Então, é melhor ela ficar deitada e depois eu seco bem a partir das patinhas. Uma coisa que me perguntam muito mamães e papães é se eu uso secador normal, se é secador normal da gente mesmo, é o que eu uso, né? Porque eu faço tudo em casa, Então, eu não uso nenhum equipamento profissional, só a máquina de tosa, que eu faço também tosa em casa, eu que uso profissional, né? E lá no Rio eu tenho minha mesa de baño e tosa. Quando eu voltar para o Rio eu vou gravar um vídeo para vocês com a mesa de baño e tosa. A Yamila, por exemplo, mamães e papães, ela não gosta que eu passe escoba na patinha de aqui de frente, então, que eu faço? Eu não uso escoba, né? Eu sou abro a pelagem das mãos mesmo. Bom, mamães e papães, já terminei de secar o corpo da Yamila e agora vou secar a face. Essa parte de aqui que é mais chatinha. Como eu falei para vocês, assim como a água, eu não jogo o vento de frente, eu jogo aqui para cima, debaixo ou de lado. Vou mostrar para vocês. Igual, nessa parte aqui, mamães e papães, eu não uso a escoba, eu uso a mão, Que fica mais confortável para ela e assim também, se ela se mexer, eu não vou machucar. Só vou pentear um pouco antes, assim secar. mamães e papães, eu saquei aqui a parte de cima, só faltam os bigodes, eu sempre deixo para o final, mas para ela ficar confortável e não ficar com todo o pelo na face, eu já vou fazer a chuquinha nela. Aqui. Eu adoro estes laços aqui, que não quebram a pelagem, são de criança mesmo. E agora só faltam os bigodes, mamães e papais. Eu vou pentear os bigodes aqui. Bom, como eu falei para vocês, mamães e papais, os bigodes nunca joguem o vento de frente, de baixo, para cima ou de lado. Continha, mamães e papais, terminamos o baño da minha amada Yamila. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenha ajudado nesse processo tão importante para nossos cachorriños e para você que ficou até o final, mamães e papais, usa esse cupom aqui na Pericote Store para você garantir os produtos que você desejar lá com eles e obter 10% de desconto na compra dos seus produtos combinado. Então, mamães e papais, não esqueça de se inscrever no canal, me fala aqui nos comentários qual é o maior desafio para dar baño no seu cachorro e se você quer aprender mais sobre cuidados com a pelagem, baño em casa e tudo sobre manutenção, clique no link que está aqui nos comentários para vocês inscribir no guiado Sheets. Um beijo e nos vemos no próximo vídeo.